Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra continuar a nossa série aqui de Construct 2 ensinando a vocês como criar games, né? Mas então é isso aí, vamos começar logo a pausa da vinheta! Bom galera, no vídeo anterior eu parei aqui nessa parte, depois que a gente colocou as plataformas aqui no nosso Construct 2, né? No nosso jogo, então aí aqui o que a gente pode fazer agora? Lembram que na aula passada eu mostrei pra vocês como colocar isso daqui? Então, e eu também fiz, e eu também salvei o nosso personagem, né? Então, o nosso, começando nossa aula de hoje, como que a gente vai colocar um personagem aqui? A gente vai vir aqui em Object Types, Insert Neo Object, clica com o botão direito aqui em cima, né? Pra inserir um novo objeto, e vai ser o que? Vai ser uma Sprite, né? Então aí aqui a gente coloca, vai ficar essa mirinha assim, a gente pode clicar em qualquer lugar Então aí aqui vai ter o quadrado e tudo mais Então aí aqui o que a gente vai fazer? Clica com o botão direito por fora desse frame aqui E Import Frames Aí depois a gente vai colocar Import From Strip Pra importar Eu tinha ensinado vocês como importar imagens, mas daquele jeito não vai ficar legal Porque aí assim a gente teria que fazer a animação manualmente, né? Mas aqui assim a gente vai importar From Strip aqui E aí a gente vai achar nosso Sprite aqui, que a gente salvou, no caso foi esse daqui A gente dá dois cliques E aí, é, vocês, o que vocês vão ver agora? Vocês vão lá no seu explorador de arquivos, onde fica o seu, onde você salvou a sua pasta E aí você vai abrir aqui e vai contar quantos tem na vertical e quantos tem na horizontal Então eu vou aqui no meu Aqui no meu, então, tem nove na horizontal e quatro na vertical A gente dá ok E pronto, aqui já está o nosso, nossos bonecos, né? Então aqui o frame zero não tem nada, então a gente pode deletar, né? Então aí aqui vai ter vários, né? Então todos que eu não precisar eu vou excluir, né? No caso vai ser todos esses daqui, ó Até o número, até o número 27, né? Então aí aqui a gente vai, vai deletar todos os que a gente não precisa, né? Então eu vou deletar aqui, isso vai demorar um pouquinho Então vou deletar aqui e já volto Pronto, já deletei todos aqui que não precisam, né? Então sobrou esses daqui, olha Que ele está andando Então a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui Em default a gente vai clicar com o botão direito Rename e vai colocar andando Pronto, vai estar andando o nosso bonequinho, né? Então aí aqui o loop a gente vai mudar para sim Aí aqui o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito aqui E vai dar um preview E como vocês podem ver, ele está andando muito devagar Então aí aqui a gente pode mudar para, por exemplo, 10 Então vamos ver como que ficou agora Já ficou melhor Só que o meu ainda precisa melhorar um pouquinho, né? Precisa andar mais rápido um pouco Então aqui eu vou colocar 14 para ver se ele vai ficar bom Como vocês puderam ver, já parece já estar bom aqui, né? Então aí aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente pode fechar aqui E aí aqui vai estar o nosso bonequinho, né? Então vamos redimensionar ele aqui Seguindo o shift, né? Então vamos colocar ele mais ou menos deste tamanho aqui Pronto E aí aqui, se a gente dar um preview agora Vamos ver aqui Vocês vão poder ver que ele já está Ele já está aqui, né? Ele já está legal Mas por que ele não está andando Quando eu aperto as teclas do teclado aqui E tudo mais? Porque a gente ainda precisa fazer a configuração Então para fazer a configuração aqui O que a gente vai fazer? A gente vai renomear o nosso sprite para o boneco, né? Então vamos renomear aqui Então aqui o nosso personagem Então aí aqui a gente vai clicar com o botão direito Primeiro vamos dar a nossas plataformas, né? Um comportamento que vai ser o que? A gente vai clicar nelas Vai clicar aqui com o botão direito Behaviors E aí aqui a gente vai colocar sólido, né? Então Se a gente der um play agora Vai continuar do mesmo jeito Só que já está sólido, né? Então aí aqui o que a gente vai fazer agora? No nosso personagem a gente vai colocar um Behaviors também Só que nesse Behaviors a gente vai colocar o comportamento de plataforma nele, né? Então Plataforma adicionada Vamos testar Então aí aqui como vocês podem ver Já está com o teclado, né? Como vocês podem ver Já está com a plataforma E tudo mais Então aqui já estamos com a nossa plataforma, né? Já estamos com os movimentos do teclado Mas então o que vocês podem ver É que quando a gente vai jogar o game Ele cai e a câmera não segue ele Ele não está se locomovendo A câmera não está se locomovendo junto, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir no Construct, né? Aí aqui a gente vai vir no personagem Adicionar um novo comportamento pra ele E pra ele é A gente vai adicionar o A gente vai adicionar o Scroll To aqui Aí a gente adiciona E pronto, agora a gente dá um Preview E agora como vocês podem ver aí A câmera já está seguindo o nosso personagem No caso aqui eu vou ter que Vou ter que colocar as plataformas mais pra baixo Ou eu vou ter que colocar mais plataformas Mas isso depois a gente corrige, né? E como vocês podem ver agora A câmera está seguindo o nosso personagem Mas então o que nós podemos perceber? Se mesmo o nosso personagem estando parado Ele está andando, né? Ele está com o comportamento de andando E se a gente for pra trás Ele está andando pra frente, né? As pernas dele estão A perna dele está se movendo pra frente Não pra trás Então como que a gente pode resolver isso daqui? A gente vai no Construct Um dos modos é Você vir aqui Objetos Insert Now Object Que a gente vai fazer aqui pelo Event Sheet, né? Então aqui a gente vai adicionar um evento de teclado aqui Keyboard Insere Então aí aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir em Event Sheet A gente vai adicionar um novo evento aqui Que vai ser de teclado Que sempre que uma tecla for pressionada On K-Press Que é Que tecla que for pressionada A tecla É Left Que vai ser a tecla Vai ser a tecla esquerda do seu teclado A gente dá OK Done Então aí aqui a gente já colocou Então que ação? O que que vai acontecer? A gente vai adicionar Que o nosso personagem vai Set Mirroed, né? Então aí aqui a gente adiciona Que o nosso personagem Então aqui a gente dá Done De novo Só que se a gente fizer isso O nosso personagem Quando a gente andar pra cá E aí a gente andar pra lá de novo Quando a gente voltar pra cá Ele vai ficar andando ao contrário Então pra resolver isso Que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um novo evento De teclado Que quando uma tecla for pressionada Que tecla? A tecla da direita A tecla da direita O nosso personagem Ele vai Set Mirroed de novo Set Mirroed Só que agora a gente coloca Not Mirroed Então vamos testar aqui o game Está andando pra cá Pra cá e pra cá Isso Agora está quase que normal, né? Só que vocês podem ver aí Que se a gente parar Ele vai ficar assim Então já já a gente vai corrigir isso também E depois também temos que corrigir O ponto de colisão com a plataforma Porque como vocês podem ver aí Ele está andando no ar Então pra corrigir isso Que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso personagem E aí Aqui A gente vai dar dois cliques aqui no nosso personagem E aí vai abrir aqui, né? Então aí Que que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar uma outra animação Que vai ser o Qual o nome? Parado, né? Então aí Aqui a gente colocou o parado E aí Que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai adicionar os frames from strip De novo, né? Nove e quatro aqui Ok Então aí Aqui que que a gente vai fazer agora? A gente vai deletar toda a animação Que ele está andando Ou que ele está de costa e tudo mais Então vamos Tirar aqui Então nessa Como vocês podem ver Ele está parado Só que nas outras Ele já está em movimento, né? Então aqui Nessa que ele está parado Eu vou deixá-lo, né? Então aí Aqui que que a gente vai fazer agora? É A gente vai clicar aqui Eu esqueci de falar isso no outro A gente vai clicar aqui Nesse Crop Transparent Ads Pra ele refilar E deixar só o bonequinho Então eu vou fazer isso aqui Então se a gente tiver vários Que nem aqui A gente não vai precisar Ficar fazendo isso de um minho Mas a gente vai Segurar o shift Clicar no primeiro E apertar o crop, né? Que aí ele Que aí ele já vai cortar Todas pra mim E já vai ficar Todas certinhas Como vocês podem ver aí Então aqui pronto, né? Então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar um novo evento aqui De teclado Que a gente vai colocar aqui Quando qualquer tecla for solta On any kill released O nosso personagem aqui Ele vai mudar a animação Set animation Pra qual? Aqui dentro das aspas A gente vai colocar parado, né? Que é do mesmo modo que a gente escreveu É lá, né? From beginning E done Então aí é que se a gente Der um preview agora Ele vai parar de andar, né? Mas como vocês podem ver Ele parou completamente de andar Mas então na nossa próxima aula Eu explico como que faz Para consertarmos isso, né? Porque não vai dar tempo aqui Porque já Aqui na gravação Já está com mais de 15 minutos E eu não posso postar vídeos Com mais de 15 minutos Por causa do limite do YouTube Que eu levei um strike Mas então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha Compartilhar o vídeo com seus amigos Se inscrever no canal E é isso aí, galera Muito obrigada por terem assistido E fui! Até a próxima! Se você ainda não é inscrito Clique no botão inscrever-se E se você já é inscrito E gosta dos meus vídeos Deixa seu joinha E compartilha com seus amigos Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL